Vamos voltar lá para 24 de outubro? É isso, gente? Vamos lá com a Larissa, porque ela está acompanhando o Distilio Cívico em comemoração aos 90 anos de Goiânia. Larissa, é com você. É isso mesmo, viu, Nayara? Agora a gente acompanha aqui o pessoal do Giro, né? Várias companhias especializadas da Polícia Militar, que são referência em todo o país. Agora as mortos passaram também, agora também as viaturas da Polícia Militar Ambiental já passaram por aqui, Rotam, a CPE também e outros grupos especializados da Polícia Militar. A gente acompanha, então, o pessoal do Canil, do Graer também passaram por aqui e as pessoas ficam pressionadas com a questão dos policiais, também das viaturas, né? A gente está vendo aqui as canoas que são utilizadas, os trabalhos à beira do Rio Araguaia, né? Em outros rios que cortam aqui em Goiás. Então, é um número de efetivo da Polícia Militar enorme que participa hoje desse desfile cívico em comemoração aos 90 anos de Goiânia, né? E a gente vai também conversar mais uma vez com o povo, porque muitas pessoas estão chegando aqui todo instante, para você que acompanha ao vivo, na tela da Record, nós estamos direto da 24 de outubro aqui em Campinas, mostrando o desfile cívico em homenagem aos 90 anos de Goiânia, né? Aniversário, olha só. Agora, os helicópteros também, a gente está acompanhando a Polícia Militar, também estão passando por aqui. O pessoal do Graer também, nesse instante, então, passam aqui acima da 24 de outubro e o público vai ao delírio, viu, Nayara? O pessoal está impressionado. Agora, aqui, mais viaturas da Polícia Militar. A gente vai acompanhando, então, aqui, todos aqui, ó, o Batalhão Rural, então, que faz a proteção das pessoas na zona rural aqui do Estado. A gente sabe, né, muito bem de como tem sido feita essa segurança. A gente acompanha na tela da Record e a gente volta a conversar com o público, que está aqui unido com a família, vieram de vários lugares. Bom dia, tudo bem? Qual que é o seu nome, minha amiga? Marilza. Marilza. Veio com quem aqui hoje para assistir? Com a minha filha. É, como é que é o seu nome, princesa? Mariana. Mariana, e como é que é? A primeira vez que vocês estão vindo, já vieram outras vezes? Eu venho todos os anos, é a coisa mais linda do mundo. Impressionada com o que você está vendo aqui? Estou, muito bonita. Sua mensagem para o aniversário de Goiânia? Eu amo Goiânia, amo, amo de coração. Você é daqui de Goiânia mesmo? Eu sou do interior de Goiás, mas tem 27 anos que eu moro aqui. Obrigada, tá? Tem mais pessoas aqui assistindo. Bom dia, tudo bem? Todos os anos você vem ao desfile aqui? A primeira vez. Isso. Está gostando do que está assistindo? Maravilhoso. O que mais me chamou atenção até o momento? Tudo. Como é que é o seu nome? Diomara. Você mora aqui em Goiânia há muito tempo? Moro. Meu filho vai desfilar do Bombeiro e Mirim. Estou tão ansiosa, contando os minutos. Muito aquele. E a balestra. Tem quantos anos? Tem 10. Obrigada, tá? Então, olha, Nayara, são famílias inteiras, pessoas que estão aqui acompanhando seus familiares, desfilando, também aqui acompanhando as forças, autoridades políticas, representantes da segurança pública. Uma união para poder contemplar, então, esses 90 anos de Goiânia, que a gente acompanha, então, nesse dia 24 de outubro, aqui nesta terça-feira, feriado, né? Ali, ali no palanque, eu vou pedir para o Andrezinho focar. Temos o governador Ronaldo Caiado, prefeito de Goiânia, primeira-dama, Thelma Cruz, todos ali reunidos ali, também prestigiando o aniversário da capital. Certo, Larissa, que lindo de cílio. Olha aí, o helicóptero passando para vocês, o pessoal adorando. O pessoal está babando aí, né, gente? Está muito lindo. E como a Larissa falou, não só os oficiais passando, mas mostrando também todos os equipamentos, todo o arsenal que eles contam, a estrutura das forças de segurança também para combater o crime aqui no nosso estado, combater o crime na nossa capital. Isso é muito importante. Oi, oi, Larissa, pode falar. Se você me permite, olha só que beleza, que coisa mais linda agora o pessoal da cavalaria, né? Agora vem aqui mostrando aqui os animais que estão desfilando agora, todos os policiais uniformizados, uniformizados inclusive com uniformes de fardas oficiais para esse evento, né? Olha só que beleza que a gente acompanha então agora a classe desses animais, né? Que são utilizados também na segurança pública daqui da cidade, no estado de Goiás. Certo, Larissa, obrigada. É com essa linda imagem que a gente vai encerrando o nosso Goiás no ar. E, ó, parabenizando Goiânia há 90 anos. Parabéns, parabéns, sua linda. Obrigada, gente. A gente volta amanhã. Agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho